Esse sextote de atabaque, todo capoeirista precisa aprender. Barra Vento Capoeira Ijexá Congo de Ouro E se você quer aprender a tocar atabaque ou tem dificuldade em tocar atabaque, clica aqui nesse link para você assistir nossas aulas do mini curso de atabaque ou aqui na descrição vão estar o link para todas as nossas aulas. Samba de Roda Puxada de Rê Puxada de Rê Puxada de Rê